Eu pedi para a repórter Ana Zampier dar uma corridinha ali da região do Porto até o bairro Jardim Guaraituba, onde estaria acontecendo um incêndio em uma residência. Ela tem as informações para a gente agora. Conseguiu chegar a tempo, Aninha? Obrigado pela agilidade. Conta para a gente o que é que aconteceu por aí. Boa noite, Rafa, mais uma vez. A você que nos acompanha. Nós estamos aqui na rua José Merino, na região do Parque São João, bem próximo à rotatória. Então nós viemos ver o que aconteceu aqui, esse princípio de incêndio, até chegamos a localizar no próprio site do Corpo de Bombeiros uma ocorrência que teria caído hoje por volta das 18h30, com a finalidade de incêndio e outros. A gente chegou aqui, o caminhão do Corpo de Bombeiros já estava indo embora, mas tinha algumas viaturas da polícia. Nós conversamos com alguns policiais e, de acordo com as informações que eles passaram, foi em uma das casas aqui da rua. Nós só não vamos mostrar qual é a casa, porque ainda estamos confirmando, vendo a certeza em qual foi. Mas algo, se assim a gente pode colocar, tranquilo, que já está controlado no momento, não teve nenhuma pessoa ferida. De acordo com as informações que eles passaram, um botijão acabou vazando, pegou fogo e aí passou então para a geladeira e após para uma parede da casa. No entanto, um vizinho conseguiu fechar esse botijão para que não ocorresse nada maior, nenhuma explosão. Então, por aqui, tudo já foi controlado, foi acionado o Corpo de Bombeiros. Eles chegaram a vir até essa casa para controlar, terminar de controlar toda essa situação. E por aqui, na rua, está tudo bem tranquilo. Vou pedir até para o meu cinegrafista mostrar. A gente não tem nenhuma movimentação por aqui, nenhum incêndio, né? Nada que demonstre que, na verdade, ocorreu um incêndio, porque, de fato, deve ter sido no interior dessa casa e rapidamente foi controlado. Então, uma ocorrência que caiu ali no sistema às 18h30 e agora às sete e pouquinho já está tudo certo por aqui. Ainda bem que a gente não teve nenhum ferido, né? E algo que foi rapidamente controlado, tanto por este vizinho, né? Que contribuiu aí nesta situação, né? Conseguiu aparar um pouquinho essa situação e também pelo Corpo de Bombeiros, pela polícia aqui da região. A gente está aqui acompanhando a situação que, felizmente, já está tranquila neste momento. Rafa? Graças a Deus, né, Ana? Obrigado, então. Notícia de momento. Ana Zampier e Augusto César, então, deslocaram para lá. Obrigado, bom trabalho aí para vocês.